A gente nunca esquece os cacos de vidro que a gente pisou. A cura só chega quando a gente começa a caminhar sem dor. Aí a gente já nem lembra mais, não é assim? Uma vez, vou contar uma historinha bem rapidinha e você já vai saber o assunto de hoje. Um menininho dos seus oito anos chega da escola todo nervoso, batendo porta, pisando forte no chão, fazendo o maior barulho. O pai, que estava indo para o quintal, lá no seu cantinho para fazer alguma coisa, percebe e já chama o Zeca para ir com ele até o quintal para os dois poderem conversar um pouquinho. Aí o Zeca já vai atrás do pai, todo bravo, irritado e já falando, nem dando chance para o pai perguntar o que estava acontecendo. Não é justo o Juga fazer isso comigo? Eu desejo que ele fique muito doente, que ele não consiga mais ir para a escola. Ele não poderia ter feito o que ele fez, me humilhado na frente de todos os meus colegas. Eu não aceito isso. Eu não trago desaforo para casa. E, enfim, foi reclamando e o pai só ouviu. Chegando lá no fundo do quintal, no determinado lugar que o pai guardava as coisas, ele fala para o Zeca assim, Filho, você está vendo aquela blusa branca pendurada no varal? Imagine que aquela blusa seja o Juga. Pois bem, me ajuda a pegar esse saco de carvão aqui. Aí o filho ajuda o pai, o pai abre o saco e fala assim para ele. Então, agora você vai pegar todas essas pedras de carvão e vai atirar naquela blusa, como se fosse o Juga. E cada pedra será uma palavra, tudo aquilo que você deseja no seu coração para o Juga. Quando você terminar de jogar o saco inteiro, eu volto aqui para ver como é que ficou, está certo? E se retira. E o Zeca falou, nossa, vai ser divertido essa brincadeira. E começou. Aquele pedra na blusa. Coitada da mãe, deve ter lavado, né? Mas tudo bem. O pai fica só observando. Quando terminou, o pai chega e fala, E aí, o que você está sentindo? O Zeca fala, estou cansado, viu, pai? Mas estou muito feliz, porque eu consegui atirar muitas pedras na camiseta. Olha como ela ficou. O pai olhou e falou, pois bem, vem aqui comigo um pouquinho. E vai até o quarto, como menino, coloca ele na frente do espelho. E quando ele se vê, ele leva um susto, porque ele estava, que ele só via os olhos e os dentinhos. O resto ele estava todo preto, por causa da poeira, da foligem que fica no saco de carvão. E ele assustou. Aí o pai, muito sábio, falou, olha, as pedras que você tirou, nem todas você acertou. Você até sujou um pouco a blusa, que seria o juca. Então, muitas das suas palavras atrapalham a vida dele. Mas olha para você, a maior sujeira, o maior resíduo ficou em você. Então, oral da história, quem precisa perdoar, quem precisa se libertar, somos nós. No caso, era o cego. Deixar para lá o que o juca fez. Porque o maior prejudicado estava sendo ele. E assim somos nós. Quando nós não conseguimos perdoar, os que mais sofrem somos nós mesmos. Nós carregamos aquele peso que bloqueia a alegria, a paz, a serenidade. E isso vai sendo passado mesmo, externamente. Quantas doenças começam a aparecer por falta do perdão? Isso já é provado mesmo. Até a própria ciência fala. Muitas pessoas com depressão, dores nas costas, problemas cardíacos, úlceras, nódulos, às vezes até o tumor. Ele inicia por uma falta de perdão. Porque o rancor, gente, a mágoa, ela vai sufocando, ela vai nos matando aos poucos. Então, é muito importante, muito, a graça de perdoar. Perdoar, gente, não é esquecer. Esquecimento é amnésia, certo? Mas o perdão não é um sentimento. Você não vai de um dia para o outro assim, não, agora eu vou perdoar. Ele vai ficar tudo maravilhoso, coraçãozinho aí apaixonado saindo. Não, perdão é atitude. É você simplesmente pôr uma pedra em cima e você se libertar desse mal que está dentro de você. A vingança, ficar remoendo, remoendo, só traz sofrimento para nós. Olha a historinha do Zeca. Ele ficou imundo, embora poucas pedras acertou na blusa. O caco de vidro, a gente só vai ter meras lembranças em determinado momento que a gente está contando. Ah, mas eu pisei. Mas o pé está curado porque foi tirado. O perdão é isso, é atitude. Nós, pelo nosso humano, nós não somos capazes de perdoar. Isso é fato. Mas quando nós pedimos a Deus esta graça de nos ajudar. Pai, me ajuda a perdoar. Eu não quero ter esse sentimento dentro de mim. Conte com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Mas você precisa ter a atitude de jogar fora. De que maneira? Para de pensar. Para de ficar remoendo. Para de ficar desejando o mal para aquela pessoa. Pelo contrário. Vai pedindo a Deus a graça de você um dia conseguir rezar por essa pessoa. Se no momento você não consegue, mas um outro dia, com a graça de Deus, você vai começar a rezar por essa pessoa. Desejar o bem para ela. Para que esse mal que está dentro de você vai sendo retirado. Porque a pessoa fez algo para você, ela está vivendo a vida dela. A vida dela está contínua. E ela não está nem aí se você está sofrendo ou se você não está. E você que tem que ter essa atitude. Não basta. Não quero mais saber. E isso é ela com Deus. O quanto às vezes a gente fala da lei do retorno, que se faz, que se paga. Não é como uma praga. Mas não tem que ler o que a gente planta, a gente colhe. As pessoas que são más, que fazem as coisas ruins e que prejudicam as outras, por si só ela acaba se prejudicando. Então, nós que temos que jogar fora esse lixo que está dentro do nosso coração. Jesus já nos ensinou, setenta vezes sete, na oração do Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos. Lá no alto da cruz Ele pediu para o Pai perdoar aqueles homens que não sabiam o que estavam fazendo com Ele. Se Jesus, que é Deus, nos ensinou, é porque é isso que nos faz o bem e é isso que vai nos dar a salvação. Então, cabe a nós. A mim, a você, escolhemos. Não é fácil, tá gente? Ah, eu perdoar, eu não perdoo porque eu não esqueço. Você nunca vai esquecer. Mas é como aquele ferimento. Se você quiser deixar o caco de vidro dentro do seu pé, a pele vai fechar. Mas pode causar uma grande infecção, causar uma gangrena, você tem que cortar o seu pé fora. Ou você pode aguentar a dor de ser retirado daquele carro, deixar sangrar, limpar, mas deixar ele fechar e depois você continuar a caminhada sem dor. É bem isso, perdão. A escolha é nossa. Perdão é atitude. Não na nossa humanidade, com a nossa força humana, mas com a graça de Deus. E é possível, porque se Jesus nos ensinou, é porque isso é possível. Que esse vídeo possa te ajudar nessa reflexão, para que você possa ter uma vida muito mais feliz. Uma vida onde no seu coração só tenha paz, sentimentos bons, onde até a sua própria saúde vai se beneficiando com tudo isso. Tá bom? Se você gostou, deixe um like, compartilhe, inscreva-se, me siga nas redes sociais, a gente tem o Instagram, a página no Facebook, tem o blog. Para que você possa me acompanhar para a gente estar sempre juntinho, nos outros dias da semana. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.